Catarina tomou gosto pela fazenda e tem certeza de que é capaz de cuidar dela melhor do que ninguém. Você não me desafie não que eu sei muito bem tocar fazenda. Pois é o desafio. Vamos ver quem rende mais? Pois então eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. E de agora em diante, Catarina, é eu contra o C. É guerra! Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa. Tchau!